É difícil de acreditar que alguém consiga viver numa situação como essa. A grande quantidade de lixo é de assustar. Animais por toda parte, garrafas expostas contribuindo para o acúmulo de água. O cheiro é insuportável. Neste espaço vive uma família onde o chefe dela se auto-intitula reciclador de lixo. Mas não é bem assim que a vizinhança enxerga a situação. Ser vizinho deste lixão a céu aberto incomoda. É muito mau cheiro, é muito animal, é muita galinha, é cachorro, urubu, tem muito urubu. Então assim, esse cheiro que dá essa quantidade de inseto, de rato, isso que incomoda muito. Nas perninhas da Elisa não faltam marcas de picadas de inseto. Tem muita mosca, muito mosquito, por causa do entulho, do lixo. Então sempre fica assim as pernas dela. A prefeitura de Cariacica está ciente deste problema e prometeu em 15 dias enviar uma equipe para solucionar a situação. Só que essa promessa foi feita há quase dois anos. E até agora, ninguém apareceu. Janeiro de 2017. Nossa equipe esteve no local. Na época, a repórter Carol Fernandes mostrou o problema e até conseguiu conversar com o seu Altamir, o responsável por todo esse lixo. O meu lixo é reciclagem. É minha vida que eu não trabalho empregado, eu como de ganho disso aí. Para tratar de mim, a minha esposa e a minha neném. Novamente, Altamir recebeu nossa equipe, mas hoje não quis gravar entrevista. Ele me disse que está tentando limpar o terreno e até nos fez uma promessa. Até o final da próxima semana, tudo vai estar limpinho. Só que os vizinhos garantem. Palavra de Altamir é igual a visita que a prefeitura disse que iria fazer. Só fica na promessa mesmo. Buscamos os órgãos competentes há dois anos atrás. A prefeitura de Cariacica, a gente pediu uma ajuda. A gente acha que ele precisa de uma ajuda. A prefeitura lançou uma nota. Representante algum veio à nossa rua para poder buscar e ver o problema de fato. Mas eles lançaram uma nota dizendo que teria 15 dias para poder resolver se não seria notificado. Quando foi ligado lá na ouvidoria, eu fui super maltratado. Não quis saber, não quis nem. Eu falei, então vou procurar novamente para poder ver do que se trata. Porque se vier, vai ver. Porque a gente falando parece brincadeira.